Olá, esta é a última semana para universitários se inscreverem no desafio Sebrae. O jogo utiliza um programa de computador que simula em ambiente virtual o cotidiano de uma empresa. Os competidores testam as habilidades de administrar pequenos e médios negócios, tomar decisões e trabalhar em equipe. Neste ano, os participantes devem administrar uma empresa de sorvetes e sucos que utilize frutas tropicais como matéria-prima. Para participar, é preciso estar matriculado em qualquer instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. As inscrições terminam na próxima sexta-feira e podem ser feitas pelo site do Sebrae. A taxa é de R$ 50,00 por equipe, que pode ter de 2 a 5 estudantes. Continue ligado na nossa programação.